Fala galera, aqui é o Abut e bem-vindos a Silly Walks, um jogo que você precisa salvar os teus amigos caminhando até eles. Mas Abut, parece fácil você ir andando até os teus amigos. Não galera, não é fácil, porque a cada passo que você dá, você tem que clicar na tela e o bichinho vai meio que andando todos descoordenados. E mano, é bem difícil mesmo você conseguir andar nesse joguinho e esse é o desafio. E seguinte, tem vários personagens para escolher, como esse abacaxi maneirão, esse pote aqui de comida japonesa, esse daqui, o milkshake, a batatinha, olha o hot dog e vários outros personagens. Vamos começar com a batatinha maneirona e bora dar um play e bora jogar, só não se esqueça que o link do jogo está na descrição e não se esqueça também de deixar o like e se inscrever no canal. Bora lá enfrentar os desafios com a nossa batatinha. Seguinte ó, eu tenho que chegar até aquelas frutinhas e liberar elas antes que os humanos comam elas. Vamos lá. Ó, cada vez que eu clico na tela, o bichinho anda. Mano, é difícil controlar, ó. Eu tenho que chegar até lá, ó. Clicando rapidão. Primeiro eu tenho que pegar esse cubo de açúcar aqui. Peguei, agora vamos até o outro. Peguei, boa demais. Agora eu tenho que ir até o outro cubo de açúcar. Um, dois, foi. Agora eu tenho que atravessar essa ponte aqui, feita de uma caixa de pizza. Caraca! Foi, 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 foi. Andou, 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 andou. Consegui chegar até a jaula. Puxa, eu dei um chutaço e liberei os meus amiguinhos fruta. Entenderam o jogo? Eu tenho que chegar e liberar os meus amiguinhos antes que eles sejam devorados. Bora continuar. Vamos para a próxima fase. Agora são os moranguinhos que eu preciso salvar. E caraca, veio nos obstáculos. Começou. Puxa. Andou, andou, andou. Ó, se eu cair da mesa já era, eu tenho que começar tudo de novo. Andou, andou. Será que eu posso bater no leite? Posso. E aí parece que eu ganhei alguma coisa ainda. Andou. Caraca. Nossa, eu não posso ir por ali. Ó, eu tenho que tirar da tomada. Se eu passar por cima dali, eu sou queimado. Então eu tenho que ir até na tomada. Desligar esse aparelho maneirão de fazer o Eifos. Calma aí, caraca, velho. Parece fácil, mas não é fácil. Deixa eu bater na latinha aqui. Pelo que eu entendi, a gente ganha alguma coisa. No caso, não ganhei nada. Vamos pegar o cubinho. Vamos andando, vamos andando. Caraca, eu sou uma batatinha muito forte, velho. Meu Deus. Desliguei ali. E agora dá pra ir por ali. Pra salvar os meus amiguinhos morangos. Foi. 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 Nossa. Agora foi pra lá. Um. Dois. Tá quente? Não tá quente. Dá pra passar rapidão. Vamos bater... Não. Bate no leite. Vou conseguir o desafio, cara. Consegui dois leites. E liberei os três moranguinhos antes deles serem engolidos pelos humanos aqui dessa casa. Bom demais conseguir as três estrelas porque eu resgatei os meus amigos. Bati em dois leites e coletei as três açúcar. Galera, tá difícil assim. E era a segunda fase, velho. Vamos para a terceira fase. Eu vou mudar. Eu vou... Vamos ver... Vamos com o abacaxi. Ó, eu tenho que resgatar meus amigos. Bater em nove xícaras e coletar cinco cubos de açúcar. E eu tenho que salvar os meus amiguinhos uva. Uvas verdes. Vamos lá. Foi. Caraca, velho. Vamos tentar ir rápido. Porque ele é muito leite pra virar. Foi. Agora corre, 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 corre. Nossa, eu tenho que bater nessa xícara. Foi. Calma aí. Bati na xícara, cara. Bati na xícara. Agora eu tenho que ir até o cubo. E até essa outra xícara. Boa. Agora vamos seguindo pra cá. Caraca, velho. Eu vou cair. O que é isso? Caraca, tinha uma salsicha no fogo. E ela foi totalmente queimada. Tá. Eu não posso ir naquele fogo ali. Vamos pra cá. Pega os cubinhos de açúcar. Bati na xícara. Vamos derrubando tudo. Caraca, tem um martelão ali. Ó, tem um monte de coisa pra pegar aqui. Vamos lá. Meu abacaxi maneirão. Bati nas xícaras. Bati nessa. Bati nessa. Completei as missões da xícara. E agora eu preciso passar por esse martelo. O martelo tem olho ainda. Caraca, velho. Como que eu vou passar por esse martelo? Vou errar. Cai! Rapto, 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 rapto. Foi, 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 foi. Nossa, vou morrer. Não morri. Foi, foi. Não, não, não. Por muito pouco, mas consegui passar pelo martelo maneirão. Caraca, velho. Essa fase 3 já tá ficando difícil. Não vamos cair agora e tem que começar tudo de novo. Pegou o cubo. Falta só mais um cubo de açúcar. E a gente vai completar a terceira fase. Nesse joguinho chamado Silly Walkers. Pega as... Nossa, quase caí. Caraca, que difícil, velho. E cheguei nos amiguinhos Uva e destruí a jaula deles e consegui vencer a terceira fase. E leverei a quarta fase. Vou conseguir aqui uns cubos maneirões porque eu quero comprar uma skin muito massa. Vamos girar. Girou. Tomara que venha a 100, velho. 50 pelo menos. 5 não. 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15. 5 não, 5 não. Não, cara, volta. 15 e agora vezes... Não, vezes 2 é pouco. Tem que ser vezes 5. Tá bom, parou. Vez 5. Que isso, cara? Consegui 15. Beleza, já tenho 220 cubos. E ela foi comprar... Ó, tem uns maneirão aqui, mas o mais massa é o Hot Dog, velho. Vamos comprar e vamos usar ele. E vamos para a fase 4. Galera, deixa muito, mas muito like no vídeo porque, mano, esse jogo aqui é muito legal. Resgatar o amigo, pegar a arma sling e bater em 4 latinhas. Foi lá. E resgatar os moranguinhos. Caraca, velho, os morangos estão longe. Meu Deus. Vamos, 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 vamos. Estou pegando o jeito do joguinho, velho. Será que eu tinha que ir por ali? Lascou, lascou. Ai, caraca, eu morri. Ai, morri. Caraca, velho, caí. Não, vamos voltar e começar a fase tudo de novo. Caraca, mano. Primeira vez que eu morri aqui no joguinho. Vai, vai, vai. Consegui. Pega os... Nossa, agora eu vou ter que voltar de novo. Vai, 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 vai. Consegui. Mano, que engraçado esse Hot Dog madeirão, velho. Vamos pegando todos os cubinhos porque eu preciso ir completando as quests, né? Mas o que que é isso? Nossa, eu tenho que pegar uma latinha lá no fundo, velho. Vou pegar a latinha e tomar cuidado. Bati nela, boa. Agora vamos voltar. Vamos passar aqui pela ponte de tábua de carne. O que que é isso, velho? Ah, isso aqui é a arma de shilling, beleza. É, o que que eu faço, cara? Pego o cubo. Será que eu tenho que... Hum... Calma, deixa eu pegar essa latinha. Eu tenho que descobrir como que eu faço pra usar a arma de shilling. Pego o cubo. Agora eu vou até a arma de shilling. Ué? Ih, caraca. Como que eu faço pra usar? Vixe, velho. Será que eles explicaram e eu não entendi? Será que eu tenho que bater aqui nos 5 quilos? Isso mesmo. Cuidado. Será que eu tenho que vir até aqui agora? Aí, era isso mesmo. Jogou eu. Nossa, acertei tudo. Acertei todas as latinhas. Boa demais. Agora a gente vem, pega o último cubo de açúcar, atravessa a ponte e liberamos os nossos amiguinhos maneirões. Galera, deixa muito, muito, muito like no vídeo porque esse jogo aqui é muito maneirão. Bora lá, bora para a próxima fase, que é a última fase da cozinha. Ah, depois tem outras fases, velho. Que massa. Pratos sujos. Aqui é o chefão, olha que legal. Velho, tem várias fases nesse jogo, hein? Vamos jogar a última fase do mundo da cozinha. E nessa, eu tenho que liberar os amiguinhos uva. Vamos lá, vamos seguindo rápido. Eu vou tentar passar bem rápido essa fase, velho. Agora que eu estou com as habilidades do joguinho. Rápido, rápido, rápido. Foi, foi. Caraca, velho. Bate na latinha. Bate nos cubos. Os cubos, mesmo se não é missão, você precisa pegar para ir liberando as outras skins. Bate na latinha. Vou ter que bater em cinco latinhas. O que aconteceu aqui? O que é isso, cara? O que é isso, velho? Eu tenho que ser rápido? Eu, chefão? O que eu faço? Eu tenho que ser rápido? Meu Deus. Ai, caraca, ele está vindo. Se ele bater em mim, eu sou eliminado. Passa, 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 passa. Acho que eu consegui. Eu acho que aqui ele não consegue chegar perto de mim, velho. Será que consegue? Nossa, eu não peguei a lata. Deixa a lata, deixa a lata, deixa a lata. Caraca, eu fiquei desesperado. Vai, vai, vai que está vindo a panela. Pega essa latinha, pega essa latinha. Boa. Eu deixei uma latinha passar, velho. Caraca. Vai, corre, corre, corre. Que engraçado, velho. Vai, corre, corre, corre da panela. Mano, vocês estão tendo ideia que a gente está correndo de uma panela doidona. Olha isso, velho. Caiu na caixa, velho. Que legal. Vamos lá. Vamos seguindo. Foi, foi, foi. Pega o cubo. Caraca, que fase grande. Nossa. Cheguei. Cheguei e vou dar um chutão e liberar os amiguinhos uva. E olha só, eu deixei aquela latinha lá, mas eu acabei pegando cinco e consegui completar com três estrelas. Vamos jogar a última fase com o senhor batata. Vamos jogar para conhecer a nova fase, que é fora da cozinha, é. É nos pratos sujos. Foi lá. Vamos lá, senhor batata. Galera, é o seguinte, ó. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta embaixo nos comentários. Caraca, velho, não consegui nem falar. Tanto que eu tenho que prestar atenção. O que eu faço? Nossa, o que é isso? Ah, dá para dar um dash. Eu tenho que quebrar. E aí, galera. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta embaixo nos comentários. Senhor batata. Senhor batata, porque eu sou aqui um senhor batata bem maneirão. E vamos completar essa fase rapidão. Voltou e correu, 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 correu. Vamos lá, senhor batata. Comente, senhor batata. E eu vou te responder se você fizer uma pergunta logo depois do teu comentário. Vamos lá. Caraca, velho, que fase grande, velho. O que é isso? Nossa, olha a faca. Caraca, velho. Imagina aquela faca bate no senhor batata? Minha batata já era. Ficou bem rapidão. A visão está por cima. Ficou meio difícil de enxergar. Foi, 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 foi. Foi, 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 foi. Foi, 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 foi. Vai, 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 quase, velho. O que é isso? Tem um ferro quente. Tem que bater no leite? Deixa eu ver aqui. Eu tenho que chegar aqui no leite. Caraca, eu peguei o leite, velho. Ah, eu acho que eu vou jogar no ferro quente e vou esfriar o ferro. Que legal, velho. Vamos lá, senhor batata. Galera, deixa muito like no vídeo. Se vocês estão gostando dessa série, olha que massa. Dessa série aí de jogos de celular maneirão. Acabei de esfriar o ferro. Eu acho que está terminando. E terminei essa fase maneirão, a mais difícil até agora. Liberei o senhor uva. Consegui as três estrelas. E aí, galera, seguinte, velho. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa muito like e comenta a nossa palavra secreta que eu falei no meio do vídeo. Muito obrigado por assistirem. Esse jogo se chama Silly Walks e está disponível para celulares Android e iOS. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço, valeu e tchau.